Toda mulher moderna quer ser cada vez mais bonita e mais moderna. Por que não aqui no consultório da doutora Lídia Sano? Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marilda. Então, eu sei que você, além, doutora, linda, maravilhosa, além de ser dentista, tem muitos outros tratamentos, procedimentos. Me fala um pouquinho. Então, Marilda, a gente, além de deixar o sorriso mais bonito, a gente também cuida de toda a parte da pessoa. Então, a gente tem procedimentos de botox, preenchimentos, fios de sustentação que dão um up no lixo, no rosto. A gente tem a bichectomia, que é a remoção de gordura na bochecha e vários tipos de peelings, para deixar a pele também mais linda. Além, é claro, quem quer ficar em forma, tem também uma equipe que cuida das pessoas para elas chegarem a um peso ideal. E me fala uma coisa, todo esse tratamento, além de você começar pelo sorriso, que o sorriso é maravilhoso. Me fala uma coisa, você faz todo esse tratamento aqui na clínica? A maioria dos tratamentos são feitos aqui. Por exemplo, a questão da arquitetura bucal, que a gente fala, é feita aqui. Tem toda a parte de prótese, restaurações, clareamentos. E a gente também faz a parte de botox, preenchimento, tudo aqui sim. Só a questão do emagrecimento, que a gente tem os coaches, é uma equipe de coaches, que pode ir até a sua casa, as casas da pessoa, para fazer uma avaliação, com uma balança de bioentendância, ver como está a parte muscular, a parte de gordura. E aí a gente faz todo um acompanhamento dessa pessoa, até que ela chegue no peso ideal. Que maravilha! Eu já vou começar a me tratar, né? Logo, logo vocês vão ver como eu vou ficar. Aqui é a Rua Pucarana, né? A Pucarana 282, conjunto 62, metrô, carrão. Isso, exatamente. O telefone para contato é 2297-3008, e o meu celular é 97402-8423. Que é o WhatsApp. Exatamente. As pessoas podem mandar mensagem direto para mim, sim. E, ó, preço bem acessível, ela parcela no cartão de crédito, não é não? E você vai sair daqui linda e bela. Aproveita agora o outono e inverno, né? Para fazer esse tratamento, né? Que não tem tanto sol, muito calor, que vai ser melhor para a sua pele, né? E vem para cá conhecer um pouquinho da Lídia, que vai ficar muito mais bela. Muito obrigada a todos. Um beijo!